Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma treta que está rolando entre Mr. Brian e Neto Gasparzinho Mr. Brian detonou Neto em suas redes sociais Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, parece que é a treta entre a marca Gasparzinho e está difícil de acabar Mr. Brian usou suas redes sociais e detonou Neto Gasparzinho Falou um monte de coisa, o vídeo é bastante grande Então visto isso não vou falar muito aqui pra vocês, não vou me aprofundar muito no assunto Vou logo deixar o vídeo aqui de Mr. Brian falando Mas gente, antes disso eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevessem, deixassem o seu like e ativassem as notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Então visto isso vamos lá ao vídeo, mas também eu gostaria de deixar uma coisa bem clara Que eu não estou nada contra Mr. Brian Gasparzinho e nem Neto Gasparzinho A polêmica já está pronta, eu só estou repassando aqui pra vocês Vocês tiram suas conclusões e comentem aqui embaixo que eu vou estar acompanhando aqui com cada um de vocês, beleza? Então vamos lá ao vídeo de Mr. Brian Gasparzinho detonando Neto Salve, salve rapaziada, Mr. Brian na voz Gente, olha só, eu estou em um evento aqui, mas saí pra conversar com vocês Na verdade muita gente estava querendo que eu me pronunciasse Eu evitei me pronunciar, mas aconteceu uma coisa e eu fiquei super triste, não vou dizer nem chateado Fiquei super triste com essa pessoa Porque eu estou vendo que isso já é desespero Já é desespero, cara É falar sobre a banda Gasparzinho, a marca Gasparzinho, o Gasparzinho Mr. Brian, o Gasparzinho, o Neto Gasparzinho Ou qualquer outra pessoa que use essa marca Gente, olha só É muito fácil de entender É muito fácil de entender Gasparzinho é uma banda como qualquer outra banda Muita gente associa o Gasparzinho ao cantor Mas na verdade é uma banda que passou cantores nessa banda Como o Parangolé, como foi o Pagodarte, como foi entre outras bandas aí Exaltação, como vocês na verdade sabem E o que acontece? O que acontece é que o ex-cantor, o cara que eu devo respeito É um cara que eu tenho que respeitar como ser humano Porque ele também teve a sua história Você está entendendo? Quer viver do passado o tempo todo Quando ele decidiu sair da banda Eu tive o convite de cantar nessa banda no ano de 2015 Então gente, eu assisti esse papo que ele fica jogando aí nas redes Que querem ser ele Que não sei o que Eu até entendo que tem pessoas que não tem nada a ver O Brasil é grande Então pelo fato do Brasil ser grande E ter a dificuldade de levar a música para certos tipos de lugares Tem gente que se aproveita Está entendendo? Mas poxa, aconteceu o que aconteceu agora Que nem a primeira vez Eu já tinha conversado com ele Inclusive ele entrou em contato comigo Queria deixar bem claro para vocês Que ele entrou em contato comigo Porque ele conseguiu autenticar o Instagram dele Aí ele está com assessoria que estava cuidando E estava derrubando todo mundo que tinha o nome Gasparzinho No Instagram Ele pegou e falou O Brian, curte conhecer, curte respeitar, te admirar Blá, 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 blá Eu estou te avisando Eu não ia deixar acontecer isso com você Eu me senti muito grato porque ele fez isso comigo Eu peguei e mudei o meu Instagram Que no Instagram era Arroba Brian Gasparzinho Aí eu peguei e botei Arroba Mr. Brian Oficial Ele me pediu Ele na verdade me consultou Ele não me pediu Ele me consultou E conseguiu autenticar o Instagram Ele me avisou Eu fiz o que para não ter problema nenhum com o meu Instagram? Eu retirei Mas isso não quer dizer Que ele tem direito Na marca E um cara que estava usando Neto Gasparzinho Desde quando saiu Porque eu entrei no lugar dele Ele se achou no direito De fazer uma carreira solo E usou Neto Gasparzinho Primeiro foi Neto Gaspar Depois foi Neto Gasparzinho Porque ele percebeu Que aonde é que estava a força Era o nome Gasparzinho Então Continuou usando o nome E ele tocava de um lado E eu tocava no outro Você está entendendo? E aí depois que ele saiu Muito tempo Depois que eu tive um problema lá Também com a produtora Que eu não saí do Gasparzinho Eu já era sócio Eu queria deixar bem claro para vocês Que eu já tinha uma sociedade De metade em metade de tudo Se a gente investisse Dez mil Era tanto de cada Era metade para cada um Então Eu já era sócio Estava tendo um conflito Entre eles lá Que eu não entrava em nada Eu peguei e falei Não dá para eu continuar dessa forma Eu tive o convite dos irmãos Para sair E pegar uma outra produtora Porque a produtora que ele estava Eles não estavam satisfeitos Tanto que terminou E vocês sabem disso A parceria Quando eles falaram isso para mim Eu também fui pesquisar Fui no advogado e tudo Eu vi Que eles também não tinham direito A marca E o cara pegou E me aconselhou Brian Se você Quer dar continuidade Do seu trabalho Você pode dar Agora você associa A marca O seu nome Gasparzinho Mister Brian Que foi o que eu fiz até Porque é o meu interesse E vem novidades aí também Até relacionadas a isso É tirar mesmo É usar o meu nome artístico Mister Brian Que muita gente conhece Quando alguém contrata Gasparzinho com o Mister Brian Vem lá na minha logomarca Eu faço vídeo O povo não é idiota O contratante não é maluco Então quando o contratante Me contrata Ele sabe com quem ele está contratando E muitas das vezes Até a conversa É diretamente comigo Então eu já toco em vários lugares Entendeu E o que é que foi que ele fez O Neto Chamou Que creio eu Que foi ele Pelas mensagens Que eu vou mostrar aqui Para vocês Falou Chamou Um contratante Do Mato Grosso Para dizer Que estava contratando Uma banda falsa Parará O cara respondeu Alguma coisa A ele Que ele falou Ah vida Não prova nada Não sei o que Por ele Parará E que ia tomar providência Gente isso para mim É total desespero Será que eu vou ter que lançar Minha agenda para agora Nas redes sociais E ele vai pegar o celular O celular Ou ligar Ou falar no zap Com todos os contratantes De todos os shows Que eu fizer Para ficar dizendo isso Na cabeça dele Porque você atendicar O Instagram É uma coisa Ele prova Que ele Canta no Gaspazinho Pela televisão Que ele já gravou Pelo DVD Que ele também tem Como eu também posso provar Eu posso contratar Um assessor E fazer a mesma coisa Você está entendendo Então velho Eu fiquei super triste Com essa situação dele Que não é a primeira vez Que ele faz isso Tentando derrubar Show meu E tanto que eu contratei E outra cara Não derrubou E não vai derrubar Eu estou com uma turnê Linda agora Para Mato Grosso Você está entendendo Como outros lugares Como eu fiz uma turnê Piauí Maranhão Pará Quem viu Quem acupou Minhas redes sociais Viu Eu estou aqui trabalhando Meu brother Eu sou um pai de família Eu estou aqui trabalhando Levando um pão de cada dia Para casa Tem pessoas que dependem De mim Para também Levar o pão de cada dia Então poxa Como eu já falei a você Eu só quero respeito Cara Respeito Respeito Se você se garante Se você se garante Faça o seu Eu vou fazer o meu Você vê Infelizmente Eu vou te dizer uma coisa Você vai ter que aturar Indo um pouquinho Você vai ter que aturar Isso aí Ainda um pouquinho Porque Ainda não chegou o momento Mas vai chegar Entrando 2020 Vai chegar o momento De fazer essa mudança E vem novidades também E eu quero deixar claro Isso para vocês Quando você vê Você vê Você não vê eu falando Ah eu sou o Neto Então ele quer dizer Ele voltou a usar o nome Gasparzinho Porque ele sabe Da luta que está ali Acho que ele pensou assim Pô tem bandas falsas Usando Tem reis cantores também Usando Como a meme Citigrã Uma marca Eu que estourei a música Eu vou usar também Gasparzinho só E vou dizer que eu sou Gasparzinho mesmo E vou jogar na rede Só se rádio E vou fazer aquilo Tanto que ele nem tocou No meu nome Você vê Que foi algo Que eu percebi Que ele não estava Querendo problema comigo Mas depois que eu vi Esse vídeo Ou depois que eu vi Esse print dele Procurando um contratante Para querer me queimar Cara É demais É demais Como eu falei aqui Banda não é casa de ninguém Você está entendendo Eu tenho que respeitar A história dele É um cara que estourou No Brasil Você está entendendo Como eu também Tenho a minha história Estou aqui lutando Trabalhando Para isso acontecer Na minha vida Hoje muitos estados Muitas pessoas conhecem Eu tenho música Na boca do povo também Então Eu só espero Que eu deixe claro Isso aqui para vocês Não queria me pronunciar Mas eu tive que me pronunciar Porque Já está sendo algo Pessoal Já percebi isso Já está sendo algo pessoal E deixa ele Eu vou falar alguma coisa A você irmão Se você continuar Fazendo isso Ficar brigando Porque não sei o que Você não vai para lugar nenhum Porque você está mostrando Que está vivendo do passado Não está com novidade Não está lançando nada novo Bom E quer viver do passado Porque você vê Todo dia eu estou lançando um CD E aí porra ao vivo De show Cantando músicas novas Uma nova pegada Uma nova roupagem Então eu acho que é isso Que você está precisando Desapegado do passado O que foi Foi O que foi Eu tenho o direito De cantar A música Porque é uma música Que estourou Como qualquer outra Do sucesso Até passado Lepo Lepo Que muita gente Até achava Que a música Era do Gaspazinho A música do Pissirico Estourou E você tem que cantar Somente Mas todo mundo Mas todo mundo sabe Quando contrata Gaspazinho Com o Instagram Sabe que sou eu Aqui Sou eu Então quero deixar claro Para vocês E fechou o papo Tamo junto Pois é Minha rapaziada Como vocês viram A treta está difícil De acabar O espaço está aberto Aqui para Neto Gaspazinho Caso ele venha Se pronunciar Adiante o caso Eu vou trazer aqui Para vocês Então vocês ativem Notificações Nesse instante também Eu vou trazer outra polêmica Envolvendo Neto Gaspazinho Que detonou Robson Júnior Gaspazinho Também Que é da Di Oliveira Então essa treta Está difícil de acabar Está uma polêmica Brava aí Então Ativem notificações Que daqui a pouco Eu vou trazer Outro vídeo Aqui para vocês Beleza Então aqui quem fala É Emerson Muito obrigado E até o próximo vídeo